Dublin, a charmosa capital irlandesa no cinema. Dublin é uma cidade moderna e destino favorito de muitos turistas. Suas ruas inspiraram os cineastas e ambientaram muitos filmes. Goldfish Memory mostra muitas tomadas aéreas da cidade. Once mostra o comércio nas ruas e paisagens naturais. Em Dublin Old School, é possível ver a vida noturna agitada da cidade. Em The Deliquent Season, os charmosos bairros residenciais. Parte das gravações do filme Muse aconteceu na Trinity College. Dublin tinha a arquitetura perfeita para as gravações do romance biográfico Vita e Virginia, que era ambientado no início do século XX. Para mais informações, acesse springisland.ie.